Eu estou completamente arrasada, pois só pode ser assim que ela conseguiu. Essas teriam sido, as palavras de nada mais, nada menos do que da mãe do Neymar, ao ver o vídeo do próprio filho com aparência de bêbado, dançando com a Bruna Biancardi. Antes de te contar o que a mãe do Neymar disse, após a Biancardi publicar um vídeo dançando com ele, dá uma força pra gatinha aqui. Se inscreva agora no nosso canal, pra ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada, e ative o sininho para ser avisada toda vez que a gente postar um novo vídeo, tá bom? É minha gente. Os próximos dias da família do Neymar promete, viu? Há poucos dias do chá de revelação do filho do Neymar e da Biancardi. Nadine Gonçalves teria confidenciado a uma amiga, que não sabia como Neymar foi capaz de engravidar a Biancardi. Mas que só entendeu. Depois que ficou sabendo do vídeo em que Biancardi e Neymar aparentemente bêbado aparece dançando com ela. Segundo ela, Neymar não tinha planos de engravidar a Bruna Biancardi tão rápido, já que tinha acabado de retomar o relacionamento. E aí? Será que Neymar estava bêbado quando engravidou Biancardi? Digita sua opinião aqui nos comentários pra gente saber. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Até a próxima da gatinha.